Oi meus amigos, Alexandre, 1º de fevereiro de 2022. Hoje desabou uma obra do metrô, abrindo cratera na Marginal Tietê. Três pistas foram interditadas. O que vocês estão vendo aqui é um moderníssimo tatuzão. Ele vai furar 10 quilômetros de pedra até atingir o rio Tietê. Isso é gestão PSDB. João Agripino Dória é seguramente o pior governador da história de São Paulo. João Agripino Dória, marqueteiro, só promete e não faz nada. São Paulo está abandonada. É só andar pelas ruas de São Paulo e ver o estado que São Paulo se encontra. Ali no centro da cidade, parece que virou um acampamento. São várias barracas de camping com indigentes largados, abandonados. Assim está São Paulo. Essa gestão PSDB, mais uma vez, decepcionando. O Rodoanel começou em 1998. A obra do Rodoanel com Mário Covas até hoje não ficou pronta. O monotrilho começou em 2010. Era para ter ficado pronto na Copa do Mundo de 2014 com Geraldo Alckmin. Até hoje não ficou pronto. Eu gostaria que o João Agripino Dória viesse a público e falasse que ele subiu o ICMS no meio da pandemia com o projeto de lei 529 de 2020. Até para medicamento, para alimento. João Agripino Dória podia falar do projeto de lei 359 que endividou o Estado e em 8 bilhões bancos internacionais. Fala desse projeto de lei, Dória, que passou na Lespe. Dória, você é o pior governador da história de São Paulo, Dória. O pior governador da história de São Paulo.